E aí galera, tá começando mais um vídeo canal, e hoje mano, eu estou aqui com a nossa série de hipóteses dientes, e é o seguinte galera, já deixa o link no canal, e a gente vai fazer uma batalha, pra dizer que a gente consegue ser humano, e conseguimos atrair uma criatura. Mãe do céu, não carrega não esse jogo, velho, na moral, galera, olha essa formiga vermelha, mano, olha, vai, vai, ataca todo mundo, vai, ataca todo mundo, isso, Tchau, 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 t Agora sim, tá protegido Mas eles estão passando perto da minha colônia É, mano, tá difícil aqui, hein, véi Eu acho que eu vou ter que atacar, né De novo ali a minha... Meu coisa, mano Já sei, eu vou atacar eles aqui Vou ficar aqui, ó Vou atacar eles, não vou deixar eles levar comida pra colônia Tô nem aí, mano Não vou deixar eles levar comida pra colônia Não vou deixar Ah, velho, alguém me matou, mano Na moral, véi Olha a maior briga que tá ali, mano Menos 200 Você tá doido, velho Bora, bora Deixa a rainha criando os soldados aí Mano, eu vou pedir aqui, galera Recurso pra galera, mano Vou pedir aqui, ó Ah, mano, não dá por quê, velho Por quê, mano? Não dá Mano, eu tava com 300 daquilo Eu tava com 1.000 O que aconteceu, mano? Ainda não sei, mano Opa Vem cá, galera Vem cá, mano Vem cá Não deixar ninguém Vem pra cá não, mano Galera Essa formiga vai acabar Com a nossa colônia Não, mano Eu não vou permitir que eles A nossa colônia Acabe assim, não, mano Não vou De jeito nenhum, mano Não vou, cara Vem cá, galera Isso deixa a galera Chegar aí Bora atacar, mano Bora atacar, galera Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem, mano Vai, entra na briga, mano Entra na briga Entra na briga, mano Meu Deus, mano Meu Deus Entrei no coisa, mano Meu Deus Entrei no coisa Meu pai Entrei no coisa Agora Entrei no coisa, não Entrei no formigueiro Meu Deus, mano Agora a treta ficou Pesada Pro nosso lado, hein, mano Meu Deus Não Vaza, 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 mano Vaza, vaza Meu Deus, mano Mano, essa formiga vermelha Tá muito forte, velho Tá muito forte, mano Tá muito forte Não tem como, mano A gente tem que acabar com elas Ela é um inimigo muito natural Mas a gente tem que acabar com elas Senão a gente não vive feliz Tem que acabar Não Me ajudei aqui Me ajudei Já sei, mano Eu só perco os feromônios, né, mano Vem cá Meu Deus, mano Meu Deus, mano Só que eu vou fazer também, galera Eu vou, mano Colocar um negócio aqui, ó Pra galera vir pra cá, mano Foi, mano Não, deixa eu tirar aqui rapidão Ó, ali tem formiga Peraí, deixa eu olhar aqui dentro É, tem várias formigas Só tem onze, né Tem onze, mas São várias Vou dispensar um exército aqui Eu vou selecionar isso aqui Vou colocar e vou vazar, mano Vou colocar aqui, ó E vou vazar, velho Ó, a galera vai vir pra cá Eles tão vindo Vou ficar Vou ficar aqui, né Vamos correr o risco de morrer Galera, tá vindo Isso Deixa eu chamar aqui também a galera Pra mim Não, deixa eu dispensar Olha, vamos matar, mano Vamos matar Ó, já era Morreu Mas morreu um aqui da minha É, já era isso ali Agora vamos recrutar aqui, né, mano Vamos tirar aqui agora Vamos deixar minha formiga ir embora É assim que funciona, mano Vamos botar essa formiga pra correr, velho Vai, mata primeiro o soldado Vai, mata primeiro o soldado Ataca a rainha Pronto Já foi a rainha vermelha, mano Bom, pronto Foi derrotada as rainhas vermelhas E, mano É o seguinte, cara É, a gente tá com Quantos foram monos? Não foram monos Mas, bom, galera Esse foi o vídeo, mano Espero esse teu gosto Valeu E é isso, mano Eliminamos as formigas vermelhas Valeu Falou Tchau